Ela faz a festa, hein? Vem aí! De Portela! Ela veio! Ela veio! Ela tá hoje, olha! Como ela veio! Olha lá! O sol que brilha na minha janela Se parece com o teu olhar Me dizendo que eu sou toda sua Sou o teu grande amor Quando você chegar Vou falar que senti saudade Não aguentava mais ficar Nem um dia Sem você É tudo que eu quero É tudo que eu mais quero É o meu amor Verdadeiro amor A minha razão A minha razão de viver Sem você Para sempre Eu vou te amar Para sempre Eu vou te amar O sol que brilha na minha janela Se parece com o teu olhar Me dizendo que eu sou toda sua E sou o teu grande amor E sou o teu grande amor Quando você chegar Vou falar que eu sou toda sua Vou falar que senti saudade Não aguentava mais Sem você Sem você para sempre Eu vou te amar Para sempre Eu vou te amar Te amar De Portola Você está curtindo Programa Mega Fest Hoje Eu já não amo mais você Como antes Eu não quero mais ficar Com você Dormir na mesma cama Já não faz nenhum sentido Hoje Eu parei para pensar Do dia em que eu te conheci Foi tão lindo amar você Mas como tudo A tudo passa O nosso amor também passou Aqueles cuidados que você tinha Não tem mais Precisava de você Onde estava E com quem você estava Porque eu sabia Eu estava Sozinha na nossa casa Lançamento Sucesso Sucesso Programa Mega Fest Hoje Eu já não amo mais você Como antes Eu não quero mais ficar Com você Dormir na mesma cama Já não faz nenhum sentido Hoje Eu parei para pensar Do dia em que eu te conheci Foi tão lindo Amar você Mas como tudo A tudo passa O nosso amor Também passou Aqueles cuidados Que você tinha Não tem mais Precisava De você Onde estava E com quem você estava Porque eu sabia Eu estava Sozinha na nossa casa Aqui só tem sucesso Lançamento É sucesso Para todo o Brasil De Portela Sucesso Sucesso Eu não quero brigar com você Cansei de falar que te quero Você fica aí tão calado Não entendo os sinais do silêncio Se você não fala Se você não fala Como eu vou saber Se você me quer Se você não fala Como eu vou saber Se você me quer Diga que sim Ou diga que não Para eu tomar uma decisão Vou sair da tua vida Vou esquecer Esse amor Que só me faz sofrer Se você não me quer É só falar Eu sairei da tua vida Assim eu vou te esquecer Não quero sofrer Por você Nem por ninguém De Portela Sucesso Sucesso Eu não quero brigar com você Cansei de falar Que te quero Você fica aí tão calado Não entendo os sinais do silêncio Se você não fala Como vou saber se me quer Se você não fala Como eu vou saber Se você me quer Diga que sim Ou diga que não Para eu tomar uma decisão Vou sair da tua vida Vou esquecer Esse amor Que só me faz sofrer Se você não me quer É só falar Eu sairei da tua vida Assim eu vou te esquecer Não quero sofrer por você Nem por ninguém Essa é a de Portela Brasil É sucesso Aí Top demais Essa é a de Portela Hoje nos visitando Para fazer a festa com a gente Obrigado, Di Por ter vindo Ao Mega Fest É a de Portela Hoje Fiquei sabendo Fiquei sabendo Que o mês que vem O mês que vem Vai ter novidade aqui no Mega Fest Parece que o mês que vem Ela vai fazer aniversário Você falou Mês que vem Oi, Irã Oi, dia 27 De outubro? De outubro Agora? Sim Ah, 27 de outubro? Oi Ah, não Então, poxa vida Então tem que ter festa Tem que ter churrasco Tem que ter bolo Tem que ter muita gente Tem que ter música Tá certo? Certo Cadê o patrão? O patrão tá por aí? Tá Ele tá gravando O patrão Dá stop aí Ah, ele tá por aí Patrão, é o seguinte Cuida bem desta mulher Porque hoje é o aniversário dela Ela Aliás, dia 27 foi o aniversário dela E hoje A gente gostaria Gostaria de homenageá-la Mas olha Acho que a Eunice Inigo Não pode vir aqui Não Eunice Inigo Por que você não vem aqui? Eunice É, Eunice É, Eunice É, Eunice Marcondes Ó Quero Atravessar Nessa data querida Muita felicidade Muitos anos de vida Parabéns pra você Nessa data querida Muita felicidade Muitos anos de vida A de Portela Faz ano O azar é só dela Cada ano que passar A de Portela Fica mais bela Aí Uhul Pois daí Parabéns de Portela Que a data do dia 27 Se repita por muitas e muitas vezes Que o Papai do Céu abençoe você Muito obrigada E que esse bolo Você divida com nós Tá bom? Obrigada pela surpresa, hein? Gostou? Demais Então você vai agradecer Você vai agradecer Aquela pessoa que tá ali, ó Eu agradeço a uma pessoa Encoste mais um pouquinho Pra todo mundo ouvir, hein? Uma amiga que eu amo demais É, Eunice Negro É Eu tenho certeza que foi ela quem fez É, Eunice Obrigada, amiga Eunice Te amo muito Olha só Eis daí, Di Tô muito feliz E eis aí Tem mais música? Calma Ó É o seguinte A de Portela A de Portela Vai neste momento Receber um presente Um presente muito bacana Que veio Sabe de quem também? Do Megafest Eunice Irã Tá bom essa lembrança Ajuda ela aí Ó, muito obrigada Esta lembrança Do Megafest do Irã E da Eunice, ó Olha, aplauso, gente Amém, hein? Gostou, Di? Amém Posso te ajudar? Porque Esta bolsa Ela tá acompanhando Algum acessório E é bom Bom você já ver logo Pra você Depois não falar Não sabia Mas agora ela já tá vendo Que está acompanhando Uma corrente folheada A ouro É folheada, hein? Muito obrigada, hein? Obrigada, hein? Folheada a ouro E a bolsa também é folheada A bolsa não Mas esse cordão É folheado, tá bom? Guarde e use com muito carinho Tá bom? Muito, mas muito obrigada Agradeço de coração Fiquei até sem saber o que dizer Mas Não esperava por esta Gostou? Então guarda ali Tchau